Apareceu aí o que tá gravando pra vocês? Sim. Então tá, vamos lá fazer o sorteio. Vamos ver se o chafim vai ser sorteado de novo. Claro que vai ser a Aline hoje. Ó. Ai, Edu, não acredito. Ó, chegou chegando, hein? Chegou chegando, isso aí. O que é bom? O que é bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como eu sou da escola do chafim, não tem nada bonitinho, tá? Só tem umas anotações. Assim que é bom. Assim que é bom, né, chafizão? É igual trabalho na época da faculdade, né, Dudu? E é uma raça. Com certeza. Sobe lá em cima e fala o que você sabe e o que você não sabe. É bom que vamos, ele tira a nota ainda. Não levava nem o papelzinho. Nada. Com certeza. E eu, por exemplo, não tô achando um arquivo que eu preciso abrir, entendeu? Põe a culpa no Dropbox da Camila, da Mariana. Ele é a culpa. Consegui? Conseguiu. Tá, isso aqui, né? Beleza. Então, vamos lá. Posso começar? Manda ver. Vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte. No capítulo 2, o autor traz uma comparação mais clara, pelo menos na minha visão, do que seria uma organização linear e uma organização exponencial. E, para isso, ele usa o exemplo da NOC e da Waze como exemplo, como case para toda essa condução da narrativa deles. Ele também coloca um ponto logo no começo, que é o lançamento do iPhone, que ele diz até que é um ponto de singularidade, como entendo como um momento de disrupção total de tudo e que proporciona muito das coisas que a gente entende hoje em dia como sendo apps inovadores, empresas inovadoras estão baseadas muito nele também. Então, aqui, no primeiro momento, ele traz a própria Nokia, que entende que adquirir recursos físicos, como a Navtech, não sei se é assim que fala, que era detentor e uma gigante da indústria de sensores. Ela conseguiria colocar uma barreira para o crescimento da Google e da Apple. Então, esse é um pensamento totalmente linear de crescimento através dos recursos físicos. Ela gasta um valor exorbitante nisso. E, ao mesmo tempo, ela não percebe, ou, na verdade, não deveria existir, não existia. O Waze está sendo inventado em Israel com uma filosofia totalmente diferente de usar-se recursos já existentes. O Du, só te atrapalhando. Vamos lá. O que está aparecendo aqui na nossa tela é a abertura do arquivo. Ele acabou não aparecendo o arquivo aberto. Não sei se é só para mim. Tipo, está na parte dos documentos. Será que eu fecho de novo? Porque para mim abriu aqui, estou dizendo... Eu acho que... Está na parte que está o Finder aberto, é isso? Isso, isso. Agora está... Você viu o Chafi, teu amigo, do peito? Ele nem ia te contar. Eu acho que... Eu estava chegando até onde ele ia. Estava tentando ler se tinha alguma foto ali, alguma coisa comprometedora, entendeu? Abriu o arquivo comprometedor aqui, Chafi. Deixa eu ver como que eu acho... Estou esperando um nudes, né, Chafi? É lógico. É, achar um nude seu aqui, Chafizando. É, foi lógico. Com certeza deve ter. Ô, louco. Não entrega nós assim, não, Chafi. Dá uma olhada agora se eu conseguir abrir o arquivo. Também não, está na pré-visualização. Está na pré-visualização. Para você aparece normal? Para mim aparece normal. Como se eu estivesse compartilhando. E aparece até vocês menorzinho aqui do lado. Deixa eu ver onde... Como que você está compartilhando, Du? Você está compartilhando a tua tela ou você está compartilhando o arquivo? Quando você compartilha a tela. É melhor compartilhar a tela, é isso? É melhor compartilhar a tela. Isso. Ah, então tem segredos, né? Não sei, né? É uma tentativa, né? Vamos ver. É que a tela pode aparecer coisas em devido. É, quando aparece a minha foto, todo mundo acha legal. O arquivo é mais garantido, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Estamos aqui para correr riscos. Então, compartilhar a tela. Então, vamos ver. Aí! Apareceu isso aqui? Não tem nada atrás? Não. Não. Só a tela. É, na verdade, não tem nada de mais, como eu disse. Então, continuando. Posso continuar? Posso continuar? Manda ver. Porque eu não sei onde eu estava. Enfim, no Waze, ele se beneficia de recursos já existentes, né? Então, ele entende, a grande sacada é entender que pode usar os sensores que tem no iPhone, nos smartphones. E, com isso, a grande sacada é acessar a informação e não ter o recurso físico, que é a grande lição do linear exponencial, né? Então, em dois anos, o Waze iguala os mesmos sensores que a Nokia comprou na Neltec Team. Em quatro anos, ele tem dez vezes mais sensores. E aqui tem um grande insight aqui, uma grande coisa para pensar. é que o próprio usuário é quem atualiza, é quem aumenta esse número de sensores. Eles não têm investimento nenhum para isso. Enquanto a própria Nokia, para qualquer expansão que ela faça, como ela tem a parte física para ser expandido antes de ela começar a ter outros domínios, ela tem que ter um investimento muito maior e acaba impossibilitando isso, sendo muito mais lento. Então, aqui, o que ele traz para mim é exatamente essa comparação usando esses dois cases, tá? Continuando. Ele vem para uma... Ô, Du, só te cortando um pouco. Vamos lá. Eu fiquei muito impactada com os números, que eu vi que você também escreveu os números aí, né? Então, eles compraram a Neltec, lá a Nokia comprou a Neltec, por oito bilhões e tanto. E aí, o Google comprou o Waze, já com cinquenta milhões de sensores, por um bilhão só, né? Só que, mesmo assim, o Waze, ele não tinha quase equipamento, não tinha o espaço físico, era pequeno, não tinha nem cem colaboradores, mas tinha cinquenta milhões aí de pessoas, de usuário, né? Então, como muda a relação também, né? Como é que eu posso falar? Não é custo-benefício, mas não saberia a questão da informação versus estrutura. Eu acho que seria isso, porque é impactante, né? O quanto... Aí, eu fui atrás desse Neltec, porque eu não tinha entendido o que era. Na verdade, é o GPS físico, né? Eu fui atrás da imagem, era o GPS físico lá atrás. E, realmente, só tinha... Não era completo também, porque ele também só estava em trinta e cinco grandes cidades e treze países. Então, também, a gente não podia estar longe, não podia estar, tipo, afastado e usar. Também não ia servir. Então, só essa observação. Não, perfeito. E até fiz uma reflexão até lendo, que quando eu tive um GPS, para atualizar, para atualizar as ruas, eu lembro que dava um trabalho gigantesco, ter que conectar, eu não conseguia. Enfim, e aí, quando você entende a sacada do Waze, de que a gente mesmo, né? Apertando o botãozinho, a gente leva toda a informação para eles, é a grande sacada deles aqui. E até lembro que, logo, mesmo com GPS do iPhone, bem piores do que hoje em dia, eu já tinha abandonado o GPS físico, porque tinha que pôr ali. Enfim, em São Paulo eu usava muito, tinha que acabar de mudar para cá. Então, para mim, fazia total sentido usar, mas logo que surgiu qualquer opção melhor, eu já abandonei isso aqui. Então, isso mostra aquela estratégia, né? Da Nokia, ela totalmente já perdida logo no início dela. Continuando, ele faz uma narrativa histórica de por que a gente pensa linearmente, então, vem desde os nossos primórdios, e possuir que a posse são os grandes recursos, e com isso são incentivados a ter hierarquias, e isso são refletidos também nas nossas organizações, né? Nossa própria sociedade, ela é setada para pensamento linear, então, ele faz algumas relações de médico por 100 mil habitantes, PIB por habitante. O nosso trabalho é remunerado por hora, né? Então, é bem linear mesmo. Você trabalhou uma hora, você recebeu, você não trabalhou, você não recebe. Enfim, é salário por mês, né? Então, acaba tendo isso. E aí, o livro traz uma informação de que a gente pode pensar que esse modelo linear ele está sendo rompido muito mais rapidamente do que a gente imagina, né? Lógico, o livro é um pouco mais antigo do que hoje. Mas ele diz também que nas empresas modernas é usado o pensamento linear para o desenvolvimento de novos produtos, né? Então, é só muda um pouco o nome, que é cascata, que é, enfim, outras formas, porém, a gente continua com o pensamento linear de uma demanda interna, um desenvolvimento, a gente não coloca o que pode testar, enfim, não erra rápido para aprender rápido. Esse é um pensamento muito enraizado e que a gente tem muita dificuldade em quebrar porque faz parte do nosso DNA mesmo. A gente está acostumado ao que a gente até trouxe na última quarta-feira, né? Da dificuldade da gente, da angústia, a dificuldade de quebrar isso. E isso reflete também no modelo de gestão, que é top-down, comando de controle, pensamento linear, inovação bem de dentro. E sempre uma briga dentro das empresas internas, entre as pessoas e a própria empresa, internamente, de manter o status, né? Acho que isso aqui, ele permeia muitas decisões que a gente toma, né? Vou comprar tantos recursos físicos porque aqui eu consigo manter meu status de maior produtor, enfim. Aqui a gente, essa quebra é muito difícil, pelo menos para mim, mas é o que ele traz. Continuando. Aí o livro, aqui ele vem, ali ele usa o case, o Waze e Nokia, mas aqui ele traz mais ideias dessa comparação entre linear e exponencial, que ele começa aqui a pincelar mais do que ele entende como organizações exponenciais, trazer mais informações para a gente, né? Então, é meio que repetindo o que eu vim falando, a defesa do status, a estrutura é matricial, mais vertical nas organizações lineares. A gente tem uma estrutura muito inchada nas organizações lineares, que até a Camila trouxe agora há pouco, né? As exponenciais, elas são pequenas e até a comparação de 10 vezes maior para se tornar uma exponencial é muito por causa disso. Ela tem o lucro, a relação lucro em cima do tamanho dela, exorbitante, não se compara à linear. E tudo isso, ela traz uma sensação de lentidão às empresas lineares, né? Porque todo o processo de decisão é demorado, é de cima para baixo, existe muitos colaboradores que estão na frente, que têm ideias, não conseguem por causa da própria cultura da empresa, o erro não é admitido, enquanto na exponencial, né? Nas startups, o erro é incentivado, o erro é logo para acertar logo, quanto antes você errar, você elimina uma possibilidade, enfim, é essa comparação de ideias que ele traz aqui nesse momento. E aí também ele traz uma questão do Yahoo e do Google como um case de que com a demora, apesar da indústria da internet, é muito rápida, e a demora de lançamento de novos produtos até o desenvolvimento de tudo, e a hora que eles lançam, eles estão obsoletos. Então, isso até uma outra... um livro que eu estava lendo, se não me engano, do Thiago, que lançou em 99, ele fala o seguinte, se você não tem vergonha da sua primeira versão, você demorou para lançar. Então, eu acho que isso é muito significativo, porque ele também, ele traz o exemplo de que ele não estava preparado para colocar, ele queria desenvolver muito mais o aplicativo, mas aí ele falou, se eu demorar demais para desenvolver, vai aparecer alguém na minha frente e lançar. Então, se você não tem vergonha, é uma coisa bem legal que ficou marcada para mim. E as organizações exponenciais, elas usam estruturas já existentes, elas não possuem, é muito mais barato, elas conseguem ter um crescimento exponencial, por isso que tem esse nome, as margens são grandes e são baseadas muito em informação. Então, traz isso. E aí, um outro ponto também que eu esqueci de escrever aqui na apresentação, é quando eles determinam que começou a ser possibilitado a existência de umas empresas, das organizações exponenciais, que é com o surgimento da nuvem, quando a Amazon, a Amazon Web Service, acho que é isso, não tenho certeza, ela lança, quer dizer, ela consegue nos dar recurso, um custo baixo, e aí ele faz uma relação de custo variável com custo fixo. A partir do momento que a nuvem nos possibilita que isso é custo variável, a gente tem possibilidade de crescimento com investimento menor, enfim, eu entendi isso aí. Eu entendi isso, eu gostei dessa relação fixo para variável. Continuando, ele traz alguns exemplos de empresas que acessam informação, então ele até traz que se a Amazon possibilita, o avô das organizações exponenciais pode ser o Google, porque ela acessa páginas na web, informações de texto e hoje em dia em vídeo e não possuem. o LinkedIn e o Facebook é a digitalização das relações, eles transformam nossas relações em informação, a Tesla é um exemplo clássico também, eles consideram que é um carro, é um computador disfarçado de carro, e no mercado que, pelo menos até antes da pandemia, estava em queda de possuir carro, as pessoas, pelo menos eu, era um que tinha já decidido não ter mais carro, não estou revendo agora, mas, e a Tesla tem procura gigantesca, porque eles se posicionam no jeito diferente, eles não vendem carro, eles vendem outra coisa que não é carro, fazem valores, Waze, Airbnb e Uber. Aí depois disso ele traz uma reflexão do futuro, mas como o livro já é um pouco, na verdade eu nem sei, acho que é 2014, 2015, a gente está vivendo isso que ele trouxe, eu não validei tudo que ele colocou, sinceramente eu não fiz isso, não consegui, mas acho que pode ser um exercício legal que eu acabei não fazendo porque tive uma reunião ontem e não consegui, mas era uma ideia que eu tinha. E depois ele vem com uma reflexão, que eu acho que é interessante, provocadora, meio desesperadora, até que a Camila falou semana passada, se a gente está vivendo um momento irídio de um coletivo, de que não vai existir mais organizações grandes corporações, isso pode ser, é o caso do Irídio de matar o planeta, enfim, traz uma relação ali, faz uma analogia, e ele se posiciona, o livro se posiciona como que as organizações exponenciais é a resposta comercial adequada ao nosso novo número exponencial, isso a gente vai ver com o futuro do livro. E se quisermos ter sucesso no negócio, as organizações exponenciais é o nosso destino, então isso para mim é muito provocador de tentar entender, tentar nos adaptar, eu acho que não existe resposta certa, 100% é isso, é aquilo, mas é beber dessa fonte para que todos nos adaptemos e termos as nossas organizações ou até a nossa forma de encarar o mundo mais adaptada a essa nova realidade. E é isso, é isso que o capítulo 2 traz, assim, para mim, mais como literalmente mesmo está no livro e trouxer uma coisa de reflexões que eu fui fazendo durante a leitura. O Du, deixa eu fazer um comentário. Pode? Sobre essa questão, até que ele falou do fim das grandes organizações, ele falou ali no finalzinho do capítulo, o que eu tenho visto é que, por exemplo, claro que hoje o Waze ainda é utilizado, mas ele não é mais aquela grande febre, aquela grande coisa que foi algum dia. e alguns exemplos que ele coloca ali, ele fala do do Airbnb, hoje o Airbnb é uma empresa que está declarando falência praticamente, né? Então, assim, eu acho que mais do que o fim das grandes organizações que ele coloca, claro que algum tempo atrás de repente não tinha como prever tudo isso, mas o crescimento exponencial muito rápido e a queda também. Então, quando as empresas começam a cair, elas caem de uma vez. Elas realmente têm um momento, eu achei bastante impactante para mim, porque em um momento do capítulo ele fala do Windows Phone, né? E dos objetivos que eles estavam procurando com o Windows Phone, que era não deixar a Apple e, na verdade, o iOS e o Android com toda a detenção da maior parte da inteligência que eles que estavam fazendo a inovação e tudo mais e o Windows Phone ao meu ver pelo menos foi um grande fracasso, né? Eles estavam tentando, eles tinham todas aquelas... E ele mostra, ele fala, olha, eles compraram isso porque eles querem crescer, porque eles querem ir além, porque o objetivo deles é esse e não aconteceu, né? E não aconteceu e o livro é de 2014 e já faz alguns anos, né? Que a gente pôde perceber o fracasso do Windows Phone. Então, assim, as empresas, elas crescem, elas sobem muito rápido, mas também as que não têm uma estrutura que realmente possa manter elas lá em cima, elas caem de uma maneira rápida também. Então, eu acho que essas duas reflexões, né? que a gente tem que ter, tem que procurar o crescimento exponencial e daí até traz um pouco pra mim a lembrança de outros livros que a gente leu aqui, que a gente leu, por exemplo, a Estratégia do Oceano Azul. Você tem que estar sempre procurando seu oceano azul. Você chegou lá em cima, você não pode se acomodar, você não pode dizer, olha, tô aqui, tô no topo e tô bem agora. Não, daqui a pouco você não tá mais bem. Então, se você não estiver procurando a inovação, a todo momento, você pode perder tudo de uma hora pra outra. Ô, Nay, é, mas, assim, também, eu acho assim, que a gente, ninguém imaginava o marco que foi esse ano, né? Então, deve ser, tipo, acho que 2020 vai ser comparado igual a quebra da bolsa em 29, aquelas coisas, né? Concordo com você, principalmente quando você cita o negócio, a estratégia do Oceano Azul. Porém, o que eu vejo é que, assim, é o que ele fala, a gente tá no 1% do 100%. Então, o que eu vejo é que, assim, as empresas, elas precisam ir pra essa exponencial e o que que vai ser depois desse exponencial, né? Porque, na verdade, o Airbnb, ele levou uma rasteira, né? Mas o que que, o que que agora, daqui pra frente, pra ele não levar a rasteira, né? Será? O que que ele tinha que ter feito? Porque eu acho que a gente não volta atrás com a questão do exponencial. Eu acho que a gente só tem que ir pra frente pra não, pra não acontecer igual aconteceu com o Airbnb, né? Nem sei o que que eles estão, eles devem estar programando alguma coisa, sei lá, o que que eles devem estar fazendo, mas eu, me assusta, até já lintando uma outra coisa, me assusta que no texto ele falou sobre empresas lineares pensam de forma escalável. Aí eu falei, gente, escalável, eu achei que o exponencial era o escalável. Aí eu fui buscar no dicionário, qual é a diferença de exponencial e escalável? Aí no dicionário diz que o escalável é algo em escala, mas ele pode demorar e crescer de uma forma contínua, ter um comportamento. O exponencial não, o exponencial é exponencial, tipo, é um estouro, entendeu? De repente ele cresce dez vezes. É escada e elevador, né? Isso, isso, e aí que eu, porque a gente tá tão falando, não, porque a gente tem que escalar, a gente tem que escalar, meu, é além do escalar. E aí é isso que desespera de novo, né? É isso, pronto, falei, tchau, vou embora. Esse caso do Airbnb também concordo que esse ano não foi nada normal, um ano atípico para todo mundo. Ele usou a estrutura exponencial, quer dizer, ele não construiu hotéis, nada disso, ele utilizou a estrutura que já existia, que são as casas das pessoas e ofereceu um serviço administrativo ali, de recebimento, pagamento e etc. Isso foi uma sacada muito, muito legal. Não quer dizer que isso quebrou com os hotéis, não quer dizer nada disso, no começo, assim como o 99, o Uber, vai quebrar os táxis, não, são alternativas, né? E se você não fizer, não acompanhar, vai ficar para trás. Tanto que os hotéis começaram, inclusive, alguns, baixar preço, assim como lá atrás, quando começou a aparecer os primeiros, antigamente chamava albergue, né? Mas aí mudou um pouquinho, os albergues foram melhorando a qualidade, melhorando o serviço e tal. Só que assim, os hotéis começaram a se coçar. Bom, essa galera também tem uma estrutura legal, tem um nicho de mercado que inicialmente era mochileiro, era o pessoal mais jovem, que saia da faculdade, ia viajar e ficava numa galera toda junta no mesmo espaço, só que o preço do hotel era muito mais caro. Hoje houve um equilíbrio, né? A gente procura aí viajar, lugar para ficar e tal, quando viaja, etc. A gente não vê mais uma diferença muito grande entre os hotéis e os hostels, né? Os albergues viraram hostels. Lógico, tem aqueles com 15 camas no mesmo quarto que você vai, sem dúvida alguma, encontrar mais barato. Só que no começo também os hotéis ficaram incomodados, né? Falei, que essa galera está achando um nicho aí que é diferente do nosso, então vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa, vamos oferecer um outro tipo de serviço para atender esse pessoal. Então, hoje já não tem o mesmo preço, né? Houve um equilíbrio ali. Agora, realmente, no caso do Airbnb foi um, não só o Airbnb, toda a estrutura turística, na verdade, Tanto a companhia aérea, está todo mundo ferrado, infelizmente. E o pior de tudo é que a gente não sabe até quando vai durar, né? É verdade. Puxa, eu acho que também em relação a isso que você falou do Airbnb e como qualquer coisa nova que incomoda o mercado estabelecido, no primeiro momento a reação é a gente querer que, assim, as pessoas que estão ali nesse mercado querer interromper a entrada. Mas eu acho também que teve um movimento dos próprios hotéis e quem já estava estabelecido de usar o Airbnb como divulgador do próprio espaço ocioso que eles tinham. A partir do primeiro momento que você entende que aquilo ali não é o seu concorrente, enfim, não vai acabar com o seu mercado, mas ele pode trabalhar para você, eu acho que eles se beneficiaram também do que o Airbnb, da inovação que o Airbnb trouxe. Porque o hotel se comunicava com X pessoas e utilizando o Airbnb começou a se comunicar com 10 vezes esses X pessoas. então isso é uma coisa legal. Em relação também a esse momento que a gente passa, o que eu entendo das organizações exponenciais, que elas vão, elas deveriam, ou deverão, se adaptar melhor a tudo isso. Isso o futuro só vai dizer, mas é como eles estão mais suscetíveis aos erros, aceitam mais os erros. Os erros são as grandes coisas para a gente crescer, para a gente evoluir, é nos erros que a gente consegue trazer tudo. e essas empresas são mais adaptadas a isso, elas vão testar mais rápido qualquer outro tipo de modelo que o mundo vai precisar daqui para frente e a gente vai conseguir comprovar só para frente, do que teoricamente as outras organizações. Tem mais uma estrutura difícil de mover, tem toda uma engrenagem ali dentro. Então eu acho que nesse momento tudo foi colocado para baixo. A tendência é que essas empresas mais adaptadas a um pensamento mais moderno se adaptem mais rápido. Acho que é isso que eu imagino. É que até ele fala que a resposta do nosso, como é que ele, eu estou até procurando aqui, a resposta imunológica à disrupção. Então é exatamente isso. Então a primeira coisa que a gente faz é defender a atividade principal da empresa porque é o status quo, sempre foi assim. E o outro é o defender você mesmo como indivíduo. Então é natural, mudança incomoda, mudança tira a gente da zona de conforto. Então é o que você falou, os hotéis foram impactados por Airbnb e os hostels. Primeira coisa, eu quero acabar com eles, ele é meu inimigo. Só que a gente não enxerga o além disso como que a gente pode se juntar ao inimigo, entre aspas. E só uma outra coisa que eu acho que a gente também tem que ser muito vivo, ele fala aqui que a questão real e fundamental da nossa área exponencial é o que mais pode ser habilitado para informação. Então sempre a gente perguntar isso, porque tudo, nossa, está um barulhão aqui, tudo que você habilita para informação, o resultado principal é que seus custos marginais caem para zero. Então essa troca de chave que eu acho que não é fácil, mas que tem que acontecer nas empresas. Fala, Línia, você está muito quieta hoje. Estou pensando. Está impactada. Estou, estou impactada. Eu tenho alguns pontos. A questão do, ele fala ali, o Yahoo demorou dois, aliás, deixa eu ler, o Yahoo não está sozinho, até mesmo o poderoso Google enfrenta esse problema, né? O poderoso Google. aí ele fala que o Google levou dois anos para lançar o Google+, e quando lançou o Google+, já o Facebook estava com uma vantagem insuperável, né? Aí me remete ali o que o Eduardo falou sobre demorar para lançar algo e aí já estar obsoleto, sabe? E imagina como foi difícil virar essa chave lá atrás para, tipo, conseguir. Não, não está perfeito, mas vai assim mesmo, que tenta o feedback das pessoas vai poder melhorar bastante, né? Eu imagino como deve ter sido difícil essa virada de chave, sabe? Até pensando que é muito disruptivo isso tudo, né? E falando do Google+, mesmo, foi um fracasso do Google. Nunca, tipo, engrenou, assim, até teve a questão de relevância da parte de SEO, enfim, parte de marketing digital, mas nunca foi uma rede social que engrenou, sabe? Então, todo mundo acumula os seus fracassos ali até o próprio Google, isso me chama atenção. E ainda nessa linha, do que vocês já comentaram mesmo, dos motivos que levaram a Microsoft a comprar a Nokia, eu até tinha colocado aqui na minha apresentação, que eles visavam impedir que o Google e a Apple tivessem exclusividade na inovação, na integração, na distribuição e na economia de apps. E 2013 foi bem aquela também, mais um ponto de virada, daí 2014 os acessos de celular cresceram muito, então, se popularizou e tudo mais, mas assim, eu penso sempre no motivo, né? Então, eles pensavam, ah, não vou deixar meu concorrente dominar e tudo mais, mas não pensaram em fazer uma experiência, em fazer uma coisa que fosse incrível para o usuário, sabe? Acho que o motivo deles foi, tipo, a competição em si e não foi virar, assim, para o foco de fazer um negócio diferenciado mesmo, como o caso do iPhone lá, que entrou no quesito de singularidade, sabe? Então, esse ponto me chamou bastante a atenção. Deixa eu só fazer uma observação no que você falou, Aline, que não é o primeiro livro, né? que fala para a gente não lançar muito tarde, não sentar em cima do lançamento, a mesma coisa que o Dardo falou na primeira versão. Não é o primeiro livro que a gente estuda que fala sobre esse lançamento, né? Fala sobre isso. Então, só queria fazer essa observação de sempre lançar essa primeira versão. Outra coisa que eu queria fazer de observação, até comentei com a Cami, que no início do livro ele fala sobre as comunidades, então como transformar a informação que a gente recebe da comunidade, das pessoas em algo exponencial. Então, não é algo que eu compro um ativo, sim eu uso a comunidade a nosso favor, eu monto grupos que me favorecem e todos os cases de sucesso eles trazem essas informações vindas da comunidade, né? Então, só fazer essa observação. É, até eu estou com o trecho aqui, ó, porque tiveram, eu fiquei, eu fiquei tão assim, eu acho que esse capítulo inteiro eu vou quase enfartar em todos, né? Mas eu fiquei impactada com essa informação que eu printei a tela, né? Do texto. Então, assim, fala assim, elas recrutam, falando dos exponenciais, seus clientes alavancam comunidades online e offline para tudo, desde a concepção do produto até o desenvolvimento de aplicativos. Elas flutuam no topo da infraestrutura existente e emergente em vez de tentar possuí-la. Então, assim, e sempre focado no, em cima do propósito. E aí, eu não sei se vocês estão com a cabeça igual a mim, eu fico pensando assim, bom, como é que a gente torna o nosso negócio exponencial? Qual informação que a gente tem que, a gente tem que buscar, né? Não posso nem falar em possuir porque não é possuir, né? Mas qual informação que a gente, aonde a gente tem que ter atrás? Então, essa incógnita está assim para mim, sabe? É muito fácil a gente pensar, nossa, o Airbnb fez isso, o Waze fez aquilo. Depois de feito, é muito fácil, né? É muito óbvio. Só que, para fazer, eu acho que tem essa questão que você fica no travado, sabe? Não sei se vocês estão com esse sentimento que eu. Sim, e eu, eu printei, eu coloquei também essa parte, frisei esses pontos de escalabilidade, onde fala de crescimento, e aí, complementando o que você colocou ali, fala assim, mais recrutá-los para seus propósitos. E propósito é algo que está muito em voga, né? É algo que está sendo debatido sempre. Aí, eu fiz algumas correlações, eu pesquiso, vivenci bastante essa coisa de startup, né? e a questão de você ser apaixonado pelo problema do cliente e você saber se adaptar, sabe? Então, digamos assim, o seu propósito é atender as empresas de tal e tal porte, né? E aí, você, tipo, vai atendê-la de uma forma, de repente, você vê que vai ter que mudar esse mindset de mudança muito ágil, assim, eu acho que é importante, porque você fica atrelado ao teu propósito, mas você não fica abitolado ao teu produto, sabe? Tipo assim, que o teu produto, ah, eu criei, vou dar um exemplo aqui de uma empresa que eu conheço, uma startup, eles começaram como consultoria, só que eles não iam conseguir atender milhares de clientes com consultoria, aí eles criaram um produto que é com inteligência artificial, com automação, mas mantiveram o propósito, então eles mudaram o produto, mas eles focaram no propósito, sabe? Então, pra mim, isso é bem forte, assim, assim, você, Aline, agora acabou de dar uma tela azul na cabeça da Camila, com certeza, com essa sua última frase. Desculpa, Camila! Com base na reunião que a gente teve essa semana, e no que você acabou de falar, e no que ela falou, ferrou, já era. Eu vou te ligar logo após. A Aline estava falando, a Camila deu até aquela olhadinha pra cima, assim, assim, hum... Você não viu o olhar que ela deu aqui pra mim? Tá aquele microinfarto, Na frente dela, esse pra cima vai pra mim. Aquela micro parada cardíaca, foi mais ou menos isso que ela teve agora. Deixa eu falar até em relação a isso que eu fiz uma brincadeira, mas só pra puxar o gancho em relação a Camila, que a gente realmente teve uma reunião ontem, e uma das coisas era essa, né, de como alavancar, etc. Eu estava pensando depois, com base nesse capítulo, que isso que você falou, Aline, dessa empresa que criou, dessa startup, que criou um programa lá, um serviço, enfim, e ofereceu e conseguiu abranger muita gente. Era um dos assuntos, um dos, né, que a gente teve ontem. Só que depois também eu estava pensando o seguinte, os clientes, eles acabam amarrados, não é? Então, assim, enquanto o cliente está com esse serviço, está com esse programa, com esse aplicativo, trabalhando com ele, está tudo ok. A partir do momento, ou de algum momento, que ele não queira mais, eu não sei, tá? Não é a minha área essa parte tecnológica e todo mundo sabe, diz que às vezes eu apoio pra caramba com isso. Inclusive, ontem à noite. mas até onde que o cliente fica amarrado com esse aplicativo? Então, a gente estava falando ontem de algumas outras empresas de consultoria que já existem, já desenvolveram programas específicos, aplicativos específicos e tal. Só que até onde que as informações dos clientes ficam amarradas ali? Por qualquer motivo, o cliente quer sair, não quer mais o serviço, quer mudar, qualquer coisa parecida, até onde que ele perde tudo que ele já tinha ali? Isso eu não sei, tá? Eu pensei depois. Então, algumas coisas ainda, aí voltando ao pé no chão aqui, acho que foi o Dudu até que falou que nem tudo a gente consegue colocar no crescimento potencial e tal. Voltando um pouquinho, colocando mais o pé no chão, ainda a parte pessoal, ela vai predominar. nem tudo você vai conseguir colocar nesse crescimento exponencial sem essa parte pessoal, sem esse contato. Então, todos os clientes dessa startup aí, eles têm uma assessoria, mas até um certo ponto. Passou dali, ele vai ter que ter alguém para atender. Então, assim, é uma coisa, eu não tenho opinião formada e nada definido ainda, tá? É só uma viajada viajada e que eu lembrei lendo o capítulo ontem, eu lembrei da reunião que a gente teve ontem de manhã e com essa sua com essa sua fala agora também, né? Desse exemplo. Eu quero dar só a réplica para a gente não perder. O que eu percebo é que o que acontece, no caso dessa startup e no caso de outros, assim, vamos dar exemplo aqui do Nubank. O que que eles fazem? Eles utilizam os recursos de forma estratégica. Então, nesse caso, dessa startup, eles falam que eles resolvem o problema financeiro, mas é automação financeira. Só que o plus daí nesse caso é o atendimento. E aí eles têm um, né? Vou falar aqui os nomezinhos bonitinho, um customer success muito bom que aí o que é? Você tem, você dá isso como brinde. Só que aí é assim, você tem um olhar, por exemplo, eu gosto de número também, né? Sou de comunicação, mas eu gosto de número. E aí eu olho e eu olho de uma forma estratégica que o cliente não olharia e fala para o cliente, ó, você está liberado para você fazer o que você mais gosta também, que é, tipo, por exemplo, você abriu uma agência de publicidade, você não abriu pensando em cuidado financeiro, você abriu pensando em cuidar de campanhas. Então, você deixa claro para o cliente o teu papel, que é você traz os dados, você estrutura isso, você tem a parte da automação, da inteligência artificial, mas você não deixa de ter a consultoria, entendeu? Você apenas usa de forma estratégica. Porque se você for pensar, principalmente quando a gente é pequena, a gente perde muito tempo em coisas muito operacionais, enfim. Então, à medida que você consegue se livrar disso, você consegue ser mais estratégico. Nubank, mesma coisa, eles têm lá a questão de não ter estrutura física, mas o suporte deles é sensacional. Tipo, outro dia eu mandei mensagem 10h30 da noite e 10h39 estavam me respondendo. E assim, você investe em coisas diferentes, entendeu? Então, eu acredito que não vai ser substituído por máquina, que não vai ser, assim, mudar da noite para o dia, é isso. Mas usar de forma estratégica, o que que pode, acho que o exponencial tem muito disso. O que que você pode, digamos que, automatizar, trazer para uma coisa mais inteligente, digamos assim, né? Que seria um processo braçal e aí utilizar de forma estratégica o teu cérebro, né? Para analisar os dados e tudo mais. É, porque assim, o que o Nubank faz, né? É uma pessoa muito bem treinada, muito bem capacitada, que atende várias pessoas. E isso está virando uma normose, né? Por exemplo, o original atende também dessa forma. Sistemas, a Nai, ela lida com muitos sistemas e tudo que ela faz, ela joga e já pergunta lá no robozinho deles. Netflix, atendimento da Netflix, se vocês não tiveram experiência ainda, façam, porque a vez que eu fui atendido, o Juninho achou que eu estava já atraindo ele pelo telefone com o cara, entendeu? Porque é envolvente, você quer ser a melhor amiga do cara da Netflix, você não tem noção. Então, é essa expertise que eu acho que a gente tem que ter, que assim, mas eu, diferente do Shafi, eu acredito que para trabalhos operacionais, para coisas assim que não, que é muito inteligente, inteligência artificial, vai se perder todo mundo. O humano, ele vai estar em outras qualificações. Eu acho isso também, não é diferente não, eu penso assim também, a questão é que em algum momento dessa parte operacional, você vai ter que ter o pessoal ali, essa diferença, entendeu? Então, você vai ter a Netflix que te fornece os conteúdos ali, você escolhe no conforto de casa, não precisa rebobinar a fita para devolver na locadora na segunda-feira, é uma maravilha, não tem multa por atraso, não tem nada disso, só que em algum momento você vai precisar falar com alguém. é esse o diferencial, o diferencial eu acho que não é no serviço oferecido, o diferencial está no serviço do atendimento que você teve essa experiência aí, você virou melhor amigo do cara, porque isso ainda vai continuar sendo, isso ainda vai ter que ter, bem que eu não tive experiência, já havia inclusive uma entrevista com a fundadora, são três sócios, parece uma mulher de dois caras, vi uma entrevista com ela, interessante, como que começaram, por que que foi, etc e tal, eu recebi aqui, tanto eu como a Cíntia, recebi, agora parou, mas teve uma época que assim, um mês a gente recebeu três ou quatro cartinhas, cartinha mesmo, com a foto da pessoa, eu sou o seu gerente, não sei o que, assinar, exatamente, do assinado ali, sou o seu gerente, venha para cá, não sei o que, e lá vai, a gente acabou não fazendo, tá, mas é uma forma de que eles estão utilizando um recurso antigo, que é o envio de carta, com a foto, não foi nada eletrônico, acho que eu nunca recebi e-mail, por exemplo, ou nada por rede social do Nubank, eu recebi carta, até onde que a carta já estava morta, sempre teve morta, só a gente usa o correio para coisas, como fala, pacote, envio de mercadoria, difícil você mandar hoje, mandar uma carta para alguém, e a gente recebe carta do Nubank, então quer dizer, a tecnologia super ali em cima, voltando com uma comunicação básica, não sei até onde que isso é para buscar memória afetiva das pessoas, para tentar buscar um público mais velho que é saudosismo, se é saudosista do período que recebia a carta, não sei qual que é a estratégia, qual foi a estratégia, mas eles utilizaram isso, então foi nesse sentido que eu falei, não que não vá ser substituído, porque hoje já muita operação, muito operacional já está substituído, isso vai continuar a crescer, inclusive, a questão só é que em algum momento vai ter que ter, vai continuar o pessoal, isso não tem, não tem escapatória. Então, Chafi, pegando até esse teu gancho do atendimento, eu não acho que é para atingir um pessoal mais velho, eu acho que é o contrário, os mais velhos, claro, todo mundo gosta de um atendimento mais personalizado, mas o pessoal mais novo, as novas gerações, tem dado muito mais valor para isso, eu acho, e aí, a gente até pega o exemplo de que alguns anos atrás eram models robôs de atendimento, então, todo mundo queria automatizar seu atendimento, todo mundo queria colocar no Instagram, no Facebook, um robô para atender na sua empresa e só a partir daí você colocava, você tinha um atendimento pessoal só se precisasse, só se fosse alguma coisa muito específica. Hoje, as empresas já estão pensando na contramão disso, elas estão colocando pessoas reais reais para atender. Outro dia, a gente teve que, precisou do atendimento de um banco, no meio de toda essa pandemia, virou tudo uma confusão e aí, a gente estava tentando falar por WhatsApp, tentando falar por vários meios e não estava conseguindo, era só robô que nos atendia, só robô que nos atendia, a gente começou a procurar, né, opinião das pessoas na internet, porque é isso que a gente faz hoje em dia, e daí alguém foi lá e comentou que você tinha que escrever atendimento pessoal, alguma coisa assim, que daí o robô, ele te jogava para uma fila de atendimento que era uma pessoa que te atendia. E assim, às vezes, é tudo que você precisa, é uma pessoa qualificada que está ali, que ela sabe o que ela está fazendo, que ela sabe te ajudar e é só disso que você precisa para te atender. A gente levou dois minutos conversando com essa pessoa, ela resolveu o nosso problema, a gente passou três dias conversando com o robô, hoje em dia a gente não quer mais conversar com o robô, a gente quer um atendimento pessoal, a gente quer um atendimento de uma pessoa que seja simpática, que você sinta que é uma pessoa, ela não é um robô, ela não está respondendo as suas perguntas com base em uma lista de respostas que ela tem lá, ela é uma pessoa, e é por isso que aqueles atendimentos de telemarketing tradicionais caíram tanto também, ninguém gosta daquilo, a qualidade é ruim, por quê? que as pessoas elas não respondem e não pensam, não falam as coisas com a própria cabeça, elas têm uma lista, elas estão seguindo aquilo ali e muitas vezes elas não sabem, não sabem do processo, elas só estão seguindo um protocolo, alguma coisa que foi dada para elas. eu faço uma pergunta fora da lista, eu faço uma pergunta fora da lista, ela, ah, não sei, aí passa para o outro, isso, e daí você fica 10 horas esperando a atendimento. Eu vou estar passando. Eu vou estar passando, é importante. Por aí. E eu acho que é isso, eu acho que é por isso que o pessoal, as startups, o Nubank, entre outras, eu tenho recebido atendimentos ótimos desse tipo de empresa, que são coisas assim que a gente não esperava, onde eu fiz uma reclamação só porque eu sou chata, mesmo, só porque eu vou fazer uma reclamação porque o negócio aqui está errado, não que isso vai me impactar. o pessoal me mandou e-mail me pedindo o meu telefone, me ligou, me pedindo desculpa se justificando, dizendo que ia mandar outro produto. Gente, não é isso, nem era isso que eu precisava, sabe? Eu só queria mostrar, ó, está errado aqui o produto de vocês, está errado aqui o que vocês me mandaram, mas isso não impactou para mim. E assim, os atendimentos estão ficando cada vez melhores, eles estão preocupados com isso, as empresas que têm essa consciência nova, não digo nem empresa nova, mas empresa que pensa para frente, elas estão criando essa consciência e estão melhorando o atendimento. Eu acho que isso faz toda a diferença para a sobrevivência da empresa hoje em dia. Não adianta você ser uma empresa exponencial e você não saber conversar com o seu cliente. Então, eu acho que é por isso que as empresas estão investindo cada vez mais nisso e eu acho o máximo receber carta. Gente, quando eu recebo carta, eu falo até lá, olha, pensaram em mim. É uma coisa, é uma coisa pessoal, assim, é uma coisa que, né, não me mandaram. É um spam físico, na verdade, né? Porque se você recebe pelas redes sociais, é um spam. Esse é um spam físico, eles não mandaram para você, mandaram para todo mundo, né? Mandaram para todo mundo, mas eu acho que é para mim. Opa, eu sou especial, recebi uma cartinha aqui, ó. Ó, tá escrito meu nome, é tipo... É diferente do que hoje está todo mundo acostumado com as redes sociais, de receber spam direto. Então, eles fizeram um spam da moda antiga, né? Fizeram um spam físico, igual a antiga mala direta. Mas isso é valorizado, né? E eu acho que isso que importa. É por isso que eles estão nessa. É porque vem carregado de mensagens que a gente sabe que é até mentira, mas nosso inconsciente acho que entende diferente, né? do cara ter perdido tempo, de ter ido lá, de ter postado, de ter se dedicado alguns minutos, diferente de um spam, que é uma máquina que a gente, nosso inconsciente, que é uma máquina que comprou um mailing que não sabe nem para quem que vai isso, sabe assim? Então, pelo menos, só dando bem para entender que o cara pesquisou meu nome, colocou uma foto, a gente já se acha um pouco diferente. E aí, até vieram coisas na minha cabeça quando eles falavam, eu entendo que a tecnologia, na verdade, não é o fim, né? Ele é o meio, ele possibilita. Vocês mesmos já colocaram que é o atendimento, o grande diferencial está aí, ele não está na tecnologia, a tecnologia só possibilita isso, né? E até, pensando no banco que a Nayara trouxe, estava vendo uma entrevista um tempo atrás dizendo o seguinte, os bancos mais tradicionais, que o Nubank veio para incomodar esse mercado, eles tentam se adaptar, mas eles não conseguem, eles são um banco tradicionais com casca de digital, né? Enquanto eles não mudarem a cultura deles lá dentro, vai acontecer isso que você acabou de falar. Você vai tentar falar com as pessoas, não vai ter resposta, porque eles têm uma estrutura, uma coisa muito grande lá, de anos e anos e anos, uma coisa física que demonstra, grandeza, e que essa cultura é muito difícil de ser quebrada. Então, eles têm uma casca digital porque eles entendem que o mundo tem que ser digital e tal, mas eles não conseguem de verdade mudar, né? E acho que daqui para frente tem que mudar, senão vai cair todo o império que eles têm, mas essa relação de casca, coloca um novo envelope, entrega, você está entregando o mesmo banco quando você vai na agência. Eu até tive uma experiência com isso, aí não mais nos bancos, mas com o e-commerce, eu comprei uma airfryer no Mufato, e é Mufato, né? credibilidade, conheço a loja física. Gente, não comprem. O que aconteceu? Não recebi nenhum dos follow-ups com as atualizações de que estava sendo enviado, nem nada, não chegou no dia, e depois eu tive um transtorno, eu fiz uma reclamação no Reclame Aqui, aí eles me contataram, aí disseram que tinham tido um problema na logística, eu falei, tá, mas vocês não pensaram em automatizar o sistema de vocês mandar um e-mail com o feedback da entrega, tipo, pra mim isso é tão óbvio, sabe? Aí eles pegaram e me estornaram, eu falei, não, agora eu não quero mais e tal, e pedi meu estorno, aí eles me estornaram, só que foi um transtorno de uns 15 dias, assim, pelo menos, sinceramente, pra uma pessoa digital como eu, e que compra coisas e recebe no dia seguinte, é absurdo. Só, é um tempo, assim, tipo, eles não conseguiram te adaptar no digital. Aline, como assim, você comprou uma Airtime no Fácil, sendo que eu tenho uma loja da Polishop. Eu pensei a mesma coisa, que traição é essa, que traição. Eu vou falar que eu comprei a minha e eu recebi a minha no mesmo dia. Olha só, isso sim é verdade. Porque foram buscar, foram buscar numa loja pra buscar e pegar pra ela. Gente, a Camila já tá de pé falando pra gente ir embora. Não sei se mais alguém queria participar, entrar aí, mas, infelizmente, a gente vai ter que que a Cami tem uma reunião oito horas aqui em ponto. Então... Não, beleza. Muito obrigada por tudo. Foi legal. Então tá bom, gente, um beijão. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau, tchau.